Olá, te dou as boas-vindas ao canal Só Ideias Legais. Apresento ideias e maneiras de reaproveitar o pé de máquina de costura na decoração. Sabe aquela máquina encostada no cantinho da casa da sua avó ou da sua mãe sem utilidade? Que tal fazer uma linda mesinha para refeições? Agora, se tiver dois pés de máquina, você pode até fazer uma mesa de jantar linda e bastante original. Usar o pé da máquina de costura para fazer um aparador é uma das minhas ideias favoritas. E você, o que acha? Dá para criar muitas composições bonitas com tampas de vidro, madeira ou mármore, por exemplo. E o resultado será encantador! Outra ideia também bastante original é usar o pé de máquina de costura como apoio para a cuba no lavabo. O resultado é uma bancada charmosa e com visual retrô moderninho lindo. Além da mesa e do aparador, você pode também, com um pouco mais de criatividade, criar outros móveis, como por exemplo uma cadeira. O fato é que, usando um pouco de imaginação, os pés de máquinas podem se transformar em vários móveis. Pode virar um cantinho verde, um barzinho, pode se tornar também uma mesa de escritório. Enfim, são tantas ideias que não dá para enumerar aqui agora. Mas você pode continuar se inspirando com as ideias que eu selecionei. Se você estiver gostando do vídeo e das ideias, deixe um like, comente aqui embaixo. Se inscreva no canal, se for a sua primeira vez por aqui, para receber mais novidades como estas. Se você realmente gostou das ideias, compartilhe com alguém que também vai gostar. Eu deixo meu abraço para você, te desejo boas inspirações e até o próximo vídeo com mais ideias legais. Tchau, tchau!